Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Mota, professor de matemática da Escola de Templo Integral Vinícius de Moraes. Essa é a nossa décima primeira aula. Nós vamos dar continuidade ao trabalho com expressões algébricas, tudo bem? Hoje, em particular, nós vamos resolver algumas atividades e vamos trabalhar alguns conceitos associados ao trabalho com expressões algébricas. Vamos ver como é que a gente representa o dobro de um número, o triplo de um número, a quarta parte de um número, algumas expressões matemáticas que a gente utiliza quando trabalha com expressões algébricas, tudo bem? Mas antes, eu quero voltar ao último problema da aula anterior, que foi a décima. Eu havia simplificado uma expressão e deixei uma outra para que vocês se divertissem, tentando fazer. Agora, eu vou fazer a correção, é claro que vocês fizeram, né? Eu não tenho dúvidas disso, então, assim, eu só vou mostrar como eu faria, né? E a gente compara as nossas, as nossas respostas. Então, foi essa expressão algébrica que eu deixei na aula anterior e eu pedi que a gente fizesse uma simplificação dessa expressão, certo? Então, só para a gente relembrar algumas coisas, né? Nessa expressão algébrica, eu tenho parcelas, certo? Só que quando a gente trabalha com expressões algébricas, a forma como nós vamos lidar com essas parcelas vai ser o seguinte, nós vamos chamá-las de termos, certo? Então, quantos termos tem essa expressão algébrica? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis termos, tudo bem? Uma outra coisa, a parte numérica de cada uma dessas parcelas, nós vimos na aula anterior, que a gente dá um nome específico, né? Que é coeficiente, coeficiente numérico, né? E a parte das letras, né? Das variáveis aqui, a gente chama de parte literal, tá ok? Vocês lembram que eu comentei na aula anterior que a gente pode chamar de variável essas letras, porque elas podem assumir vários valores numéricos, então por isso é variável, aquilo que varia, tá bom? Muito bem, agora para fazer essa simplificação, o que a gente tem que observar? A gente precisa agrupar os termos que são semelhantes. E o que quer dizer isso? Dois termos, né? Dois ou mais termos numa expressão algébrica, são semelhantes se eles tiverem a mesma parte literal, ok? Então, eu tenho aqui, meu primeiro termo é AB, A vezes B. Ah, uma coisa importante que a gente precisa lembrá-los aqui é o seguinte, quando você tiver um termo, né, de uma expressão algébrica que não tem parte, não tem coeficiente numérico, a gente considera que o coeficiente numérico é igual a 1, certo? Aqui, ó. Porque quantos valores iguais a AB nós temos aqui? Só 1. Então, 1 AB. A mesma coisa aqui, ó. 1 AB, tá? Certo? Só que eu quero que vocês façam, a gente, vamos fazer um combinado, né? Eu e você. Nós, a partir de agora, nós já sabemos que quando tivermos um termo de uma expressão algébrica só com parte literal, né, só com as variáveis, a gente vai subentender, a gente vai, já vai ter a noção de que o coeficiente numérico é igual a 1, tudo bem? Então, assim, eu vou colocar aqui nessa primeira linha, esse coeficiente de vermelho aqui, os coeficientes numéricos desses dois termos que a princípio só tinha parte literal. Só que no desenrolado, nossas atividades aqui, eu não vou mais repetir isso, tá? Pra gente já ficar sabendo, olha, só tem parte literal? Ah, então o coeficiente numérico é 1, tá ok? Pra gente não ficar com dúvidas posteriormente. Então, vamos lá. quem são os termos semelhantes aqui, ó? Vamos fazer esse agrupamento? Claro que eu sei que você concordou, então nós vamos aqui, ó. Esse primeiro termo, a parte literal é AB. Vamos procurar, dentre os outros termos, quais seriam os outros termos que também têm a mesma parte literal, tá? Ó, o primeiro termo, certo? É AB, ó, duas vezes AB, então eles são semelhantes, menos uma vez AB, também são semelhantes, e aqui cinco vezes AB, também são semelhantes. Então, eu vou agrupar esses termos. Então, vai ficar AB, né, não vou colocar o coeficiente 1, porque vocês já sabem, né, já fizemos um acordo. Então, aqui, ó, duas vezes AB, né, pôs o sinal de adição aqui, AB, menos um AB e mais cinco AB. Agora, nós temos aqui, ó, menos três CD, a parte literal é CD, né, as variáveis C e D. E aqui também, ó, CD. Então, aqui nós temos termos semelhantes. Então, fica menos três CD e mais três CD. O que nós vamos fazer agora? Nos termos que são semelhantes, que são esses, esses quatro primeiros termos aqui, são semelhantes, né? Eu vou manter a parte literal, né, as variáveis, então, AB, mantenho, e vou adicionar os coeficientes. Eu ia fazer direto, mas acho que fica mais claro se a gente fizer passo a passo. Então, aqui, ó, o primeiro coeficiente é um, o segundo coeficiente é dois, o terceiro coeficiente menos um e o quarto coeficiente é mais cinco. Depois, menos, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, mais, abre parênteses, quem é o coeficiente aqui, ó, menos três e o coeficiente do último termo, mais três. E a parte literal CD. Tá ok? Agora, observe o que nós vamos fazer. Um mais dois são três. Três menos um, dois, dois mais cinco são sete. Então, aqui, ó, sete AB. Tá? Eu trabalho só com os coeficientes numéricos. E aqui? ó, mais, menos três, mais três, quando dois números inteiros, eles têm a mesma parte numérica e o sinal, são sinais contrários, a gente chama, a gente diz que eles são números opostos ou simétricos, né? Dois números opostos ou simétricos, quando você soma, dá zero. Então, isso aqui, ó, menos três mais três é igual a zero CD. Agora, nós sabemos que C e D são números, né? Eles podem variar, assumir diversos valores numéricos. E a gente sabe também que quando você multiplica um número qualquer por zero, o resultado é igual a zero. Então, isso aqui, ó, vai ser igual a zero. Então, no final das contas, a simplificação dessa expressão algébrica é somente sete vezes AB. Tá ok? Claro que deu certo com a resposta que você havia feito, né? Ou não, mas se não tiver dado, você dá uma olhada aí e vê onde foi que você errou. Agora, vamos fazer o seguinte, tem uma olhada nessas, nessa questão que está aparecendo aí na tela da televisão. É a questão de número um e aí tem quatro itens que nós vamos responder juntos agora, tá? Com base na apostilha que as colegas da escola Margarida Lemos organizaram. Tudo bem? Então, é o seguinte, o enunciado diz assim, represente algebricamente cada sentença. A primeira sentença, como vocês devem estar vendo aí na televisão, é o dobro de um número adicionado a vinte. Agora, observe o seguinte, eu não sei que número é esse. Que foi o que nós vimos na primeira aula, na aula de número nove, né? Desse novo conteúdo. Quando eu estiver me referindo a um número que eu desconheço o valor, eu vou dizer que ele é uma incógnita. Então, posso representar por uma letra, certo? Então, assim, para a gente não ficar usando sempre as mesmas letras, vamos mudar, vamos colocar M. A gente pode fazer isso, tá? Então, digamos que esse número que é desconhecido para nós seja M. Só que o enunciado diz o seguinte, é o dobro de um número adicionado a vinte. Se eu tenho M aqui, como é que eu faço para dobrar o valor de M? Eu multiplico por dois, não é isso que eu faço? Se eu tenho quatro pães e quero dobrar o número de pães, eu pego quatro e multiplico por dois, dariam oito pães. Então, M é um número, eu quero dobrar esse valor? Então, duas vezes M. Adicionado a vinte, como é que ficaria isso? Mais vinte. Então, essa expressão, expressão algébrica, ela indica aquela sentença que está aparecendo na tela. O dobro de um número adicionado a vinte. Então, o número que eu não sei qual é o M, duas vezes M mais vinte, ok? Letra B. A diferença entre X e Y. Claro que vocês se lembram lá da terceira série, quarta série, quando vocês começaram a trabalhar com as operações aritméticas e a diferença entre dois números, você encontra quando você faz a subtração de dois números. O resultado da subtração é a diferença. Então, se eu quero a diferença entre X e Y, é o que? X menos Y. Essa é a expressão algébrica que representa a diferença entre X e Y. Agora, no item C, o enunciado diz o seguinte, eu devo escrever uma expressão algébrica, devo representar algebicamente a expressão. O triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo do número. Então, assim, eu tenho o quádruplo de um número que eu não sei qual é, eu vou representá-lo por uma incógnita e do quádruplo desse número eu vou subtrair o triplo desse número. Então, vamos representar esse número que a gente desconhece pela letra R. Então, o quádruplo desse número e aí desse quádruplo eu vou subtrair o triplo. Então, ficaria assim, o quádruplo de um número menos o triplo desse número, que é a mesma coisa que está dizendo no enunciado. Ele diz, o triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo do número. Então, eu tenho aqui o quádruplo do número menos o triplo desse número. Agora, a gente sabe que quando nós temos uma expressão algébrica em que termos são semelhantes, a gente pode simplificar. E a gente pode fazer isso aqui, porque os termos têm a mesma parte literal, né? Que é a variável, que é R, né? Então, o que eu vou fazer? Vou preservar a parte literal, que é R, e vou subtrair os coeficientes numéricos. Então, 4 menos 3, 4 menos 3 é igual a 1. Mas, como a gente já combinou que não precisamos deixar o 1 registrado quando nos referimos a coeficiente numérico, a gente pode simplesmente colocar R. Tudo bem? Então, essa expressão numérica é equivalente a isso aqui, tá? Que é R. Agora, vamos para a última do item da primeira questão, né? Uma pessoa ganha X por dia de trabalho. Aí, X, obviamente, deve ser valor em reais, né? Valores em reais. Para se efetuar o cálculo de quanto essa pessoa ganhará durante 20 dias de trabalho. Como é que a gente representa isso algebricamente, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos representar o que ele ganha por um dia de trabalho por Y. Eu posso usar qualquer letra do alfabeto, tá? Digamos que ele ganhe Y reais por um dia de trabalho. Então, em um dia de trabalho, ele ganha Y, né? Então, um dia de trabalho, ele ganhou Y. Um dia de trabalho. Por dois... Deixa eu inverter essa ordem que eu acho que fica mais claro. Por um dia de trabalho. Por um dia de trabalho, ele ganhou Y reais. Por dois dias de trabalho, ele ganhou duas vezes o valor de um dia, né? Por três dias, ele vai ganhar três vezes o valor de um dia. Agora, se a gente for pensar isso para 20 dias, ele vai ganhar 20 vezes o valor de um dia de trabalho. Ou seja, 20 vezes Y. Certo? Essa expressão algébrica representa o valor que ele ganha em 20 dias de trabalho. Tudo bem? Agora, vamos para a questão de número dois. Na questão de número dois, o que nós temos que fazer? Nós temos quatro sentenças, que deve estar aparecendo para você agora aí na tela da televisão, ou do computador, ou do celular, onde você estiver assistindo. E temos quatro sentenças, né? A, B, C, D. Você tem que julgar cada uma das quatro sentenças. Aí vai dizer se é verdadeiro ou falso. Tudo bem? Na verdade, só dizer qual é que é a verdadeira. Quais são as verdadeiras? Então, vamos lá. No item A, ele diz o seguinte. Essa expressão aqui, ó. 2X mais 4Y mais 6Z. Essa expressão possui apenas três termos. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Quem são os termos dessa expressão? São essas parcelas aqui, ó. 2X, 4Y, 6Z. Tudo bem? Agora, a gente pode aproveitar que a gente está trabalhando com esse item e perguntar quem seriam a parte literal e a parte numérica, né? O coeficiente numérico dessa expressão. Então, no caso aqui, os coeficientes numéricos são 2, 4 e 6. São os coeficientes numéricos. X, Y e Z, que é a parte literal, são as variáveis, né? Que elas podem assumir qual é o valor numérico. Beleza. Aproveitamos, né? O item, para não deixar passar batido. Vamos lá para o item B. Ele diz o seguinte. X ao quadrado é a parte literal do termo 6X ao quadrado. Então, aqui, ó. 6X ao quadrado. X ao quadrado é a parte literal? É só voltar aqui no item A que ele é verdadeiro, né? A gente vai colocar o Czinho aqui. Então, no item B, X ao quadrado é a parte literal? Sim, é parte literal. Perfeito. No item C, 4X é a parte literal do termo 4X mais 4? Aqui tem dois erros, na verdade. O problema é você identificar os erros, né? O primeiro erro é 4X mais 4 não é um termo. 4X mais 4 é uma expressão algébrica que possui dois termos. O termo 4X e o termo 4. Então, esse é o primeiro equívoco. E o segundo é que, nessa expressão algébrica, a parte literal é só X. Tá? Aqui, no caso, X é a parte literal do termo 4X. Esse é o segundo problema. Então, está errado o item C. E, para finalizar, no item D, ele pergunta, ele afirma, né? E nós vamos julgar. 5 é o coeficiente numérico do termo 5A elevado ao cubo, B elevado à sexta potência? Sim, de fato. 5 é o coeficiente numérico desse termo. Ok? Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado pela audiência de vocês. Tá? E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.